Todo mundo aí já ouviu falar em HDMI, Wi-Fi, USB, mas você sabe o que realmente essas siglas significam em inglês? Pois é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Check this out! What's up, planners! Aqui é o Hinoa Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Estou aqui na casa da minha mãe, né? Acabou de levantar, deixou a cama arrumadinha. Então eu tô gravando um formato de vlog aqui pra ensinar pra vocês, fazer vocês prestarem atenção, aliás. A gente fala muitas coisas do inglês no português e a gente nem percebe. As siglas mais famosas que utilizamos em português vêm do inglês, como por exemplo, HDMI, USB, Wi-Fi, DVD, LCD, entre tantas outras. Todas elas são vêm do inglês. E eu vou ensinar pra vocês o que cada letra dessas siglas significa. Então, acompanha comigo. The first one is going to be USB. Check this out! Entrando no quarto do meu irmão aqui, ó, tem esse cabo aqui, ó, cable. And this is USB, ok? Cabo USB. Na verdade, USB significa Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Esse é o significado. Aí aqui na televisão, ó, a gente tem um cabo HDMI, né, ó. HDMI. É o cabo, né? Que significa High Definition Multimedia Interface. High Definition Multimedia Interface. Que coisa, hein? É melhor chamar de HDMI mesmo. De USB, né? Actually, HDMI. HDMI. USB. Já que a gente tem um televisor de LCD. Ó a minha, a minha bermuda. Vocês estão vendo reflexo aí? Estou bem vestido, hein? Então, a sigla LCD significa Liquid Crystal Display. Liquid Crystal Display. Como se fosse um display de cristal líquido, né? Algo nesse sentido. Aí, ó, fuçando o quarto do meu irmão, o guarda-roupa dele aqui, ó. Na verdade, encontrei esse aparelho aqui. Acho que é um aparelho de DVD, né? Bem no vagabundo, inclusive. Bem paraguaio. Porcaria! Então, DVD significa Digital Versatile Disc. Digital Versatile Disc. Algo como um disco digital versátil. Something like this, learners, ok? DVD, Digital Versatile Disc. Não parei pra pensar nisso, meu. Nem no HDMI, nem no USB. Nada disso. Que coisa. Deixa eu fechar aqui pra esconder as cueca velha dele. Já aqui no andar de baixo, né? A gente tem o Wi-Fi, que é a minha mãe ali. Dá um oi, mãe. Que coisa mais fofa, gente! Vou ensinar como é que se diz Wi-Fi. O que significa Wi-Fi em inglês. A senhora sabe o que significa Wi-Fi em inglês? Não. Wi-Fi em inglês significa Wireless Fidelity. Ó, na verdade. Repete de novo, mãe. Wireless Fidelity. Vou lidar. Vamos lá, mãe. Wireless Fidelity. Muito bem, mãe. Excelente aluna. Very good, mãe. Very good. Então, aqui que sai Wi-Fi, né? Wireless Fidelity. Fidelity é como se fosse fidelidade sem fio. Wireless é tipo sem cabo, sem fio. E FI é como se fosse a sigla de Fidelity. Também nunca reparei nisso antes. Que coisa, né, mãe? Muito bem. Tem também a sigla PDF, né? PDF. Que é Portable Document Format. Portable Document Format. Um formato de documento portátil. Algo nesse sentido. Que eu utilizo muito, inclusive, nas nossas aulas de inglês ao vivo, né? Aqui no YouTube. Ou então, no nosso curso de inglês de Júnior Silveira, na arte da conversação. Arquivos pra você baixar, praticar e fazer a sua homework, né? Os PDFs. Portable Document Format. Quais dessas siglas vocês já sabiam? Quais que vocês não sabiam? Quais outras siglas famosas no português que a gente usa, emprestadas do inglês, que eu não citei e vocês gostariam que eu citasse aqui? Será que rola uma parte 2 desse vídeo? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Vai ser muito importante para os nossos próximos vídeos. E, é claro, deixa o seu like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá um tapa no belzinho pra você ser avisado sobre os próximos vídeos. Me siga lá no Instagram, Facebook, em todas as redes sociais. Tem dica de inglês diferente aqui do YouTube. Todo santo dia. Every single day. Alright? Eu sou Júnior Silveira. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri